Música Eu conheci do antigo, eu amo os louvores antigos, já perceberam, né? Mas esse ano marcou muito a minha vida, porque foi tentando ele que eu fui batizada no Espírito Santo com 12 anos. Glória a Deus! Já ralindo todo mundo lá falando em misterio, eu não digo assim, eu quero também. Aí eu perguntei o pastor, o que ele fazia, né? Ele falou assim, começa a pedir, vai pedindo, vai pedindo, né? Todo mundo eu pedi. Aí um dia eu conto assim, sabe? Poucas pessoas, eu me ajoelhei e fiquei, quero ser batizada, quero ser batizada, o Senhor me batiza hoje. Aí eu fui cantar esse louvor, quando eu cantei ele, o mistério desenrolou para a glória do Senhor. Ele faz assim, né? Não precisa de enfeite nem de festa para poder batizar ninguém. Aleluia! É verdade! Glória a Deus! Vamos lá! Eu quero ser... A igreja me ajuda! Senhor amado, com um vaso nas mãos do oleiro, Quebra minha vida, quebra minha vida, e me faça de novo, eu quero ser, eu quero ser, Senhor. Um vaso novo, como tu és, Senhor amado, como tu és, Senhor amado, tu és o oleiro, e eu sou, Senhor amado. Senhor amado, quebra minha vida, e me faça de novo, eu quero ser, eu quero ser, Senhor amado, eu quero ser, Senhor amado. Um vaso novo, Senhor amado, eu quero ser, Senhor amado. O que é isso? O que é isso?